Bom dia, Brasil! E depois das bolsas, todos os índices dos Estados Unidos baterem recorde, touro de ouro nos últimos dias. As bolsas amanhecem um pouco mais calmas, levemente cautelosas nessa terça-feira, rondando zero a zero. Agora as atenções dos investidores se voltam para os resultados corporativos que nos vão dar pistas sobre a saúde da economia global. O grande destaque do dia nos Estados Unidos hoje é Netflix. Vai sair depois do fechamento. Vendem as bolsas como estão. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones, o S&P e a Nasdaq estão rondando zero a zero. Lá na Europa, na média, as bolsas estão caindo 0,2% agora. Mas as tensões geopolíticas continuam o mundo afora. A Ucrânia atacou com drones e instalações petrolíferas da Rússia essa madrugada. Os Estados Unidos e a Inglaterra atacaram oito alvos ou ti lá que são apoiados, financiados pelo Irã, que continuam atacando os navios que passam nessa importante rota de comércio global. Bom, de qualquer maneira, o petróleo bateu 80 dólares, estressado, mas agora recuo um pouco. Brent, referência para a Petrobras, está caindo 0,6%. Está com 79,60, mas ainda pressionado. A boa notícia do dia vem da China. A Bloomberg noticiou que eles vão injetar 280 bilhões de dólares. Estão pretendendo injetar para recuperar o mercado financeiro por lá. O minério de ferro saltou 1,40% essa madrugada com essa notícia. E por conta disso, o ADN da Vale, que já está operando em Nova Iorque, está subindo. 0,9%, quase 1%, oitoninho. O índice do dólar no DXY amanhece calminho, quase no zero a zero. As bitcoins que voltaram para baixo de 40 mil dólares pela primeira vez no ano. Então, 39 mil dólares agora. Bom, por aqui, o fiscal segue no radar e pesando nas bolsas. Hoje vai sair a arrecadação federal de dezembro. Ontem, no Roda Viva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou tranquilizar os investidores. Diz que tem um acordo para evitar a volta da desoneração da fúria de pagamentos. E 2, minimizou a nova política industrial lá do governo. Que ontem estressou o mercado no fim do dia pelos valores serem muito expressivos. 300 bilhões de reais que pode atrapalhar o trabalho dele em zerar o déficit das contas públicas. Manter tudo no zero a zero. Ele disse que não passava de uma apresentação de um trabalho do BNDES. Eu sou o Pablo, diretamente do Novo Espaço XP de Recife. Bons negócios. Ai, Torinho! Ai, Torinho!